Juju, eu queria fazer uma pergunta porque ultimamente o que tá acontecendo dentro da... eu trabalho com meu irmão dentro da cultura pop e existe um movimento que eles tão fazendo o seguinte. Irmão Fortão. As pessoas, elas... quando tem um corpo muito bonito, elas ficam ofendidas. Porque elas querem... falam assim, não, eu não me vejo nisso. Não, eu não me vejo nisso. Isso aí não é legal. Só que a pessoa, como você falou, você se inspirou pra chegar num corpo que você gosta. Você lida com isso na internet? Fala assim, ah, você tá muito exagerada. Você tem que ser mais real. Ah, você é muito fora do padrão. Você sofre com isso na internet? Olha, sofrer eu não sofro porque as coisas não me incomodam, mas isso realmente existe. E aí, olha que interessante. Eu tava até comentando um tempo atrás, né? Que na nossa época a gente tinha muita relevância, principalmente por causa disso. Corpo, beleza, então assim... Saúde também. É, a gente... nós éramos as mulheres mais admiradas do país. E por quê? Por causa da beleza, por causa do corpo, óbvio. Só que hoje, as pessoas não... Elas não admiram mais isso. Hoje, eu acho que o mais real possível é mais admirado. Mas tudo bem, são fases. Então assim, hoje não adianta você só postar uma foto bonita na internet porque as pessoas não ligam muito. Quem faz mais sucesso são as pessoas mais... Que não lidam... Não são tão padrão, como você falou, né? Assim, não são tão bonitas. Ou são... Fuzil. Se aproximam mais do... Tipo fuzil. Mas isso, Juju, é legal porque, por exemplo, tira aquele padrão de CA gostosona e traz pra saúde. O Cariane foi importante nisso. Você foi importante nisso. Sim, sim. A própria Joana foi importante nisso. Então saiu daquela... Ah, ela se mantém pra ficar gostosa. Não, ela se mantém porque é um corpo bonito e saudável. E vocês trouxeram isso. Sim, eu comecei porque eu queria mudar aquilo que me incomodava, né? O corpo era muito magro e queria ser maior zona, mais musculosa. E aí mantive isso também porque é a minha... O meu estilo de vida é esse. Então, por isso que eu nunca mudei, né? Eu continuo... Não tem como você manter isso tantos anos sem ser realmente da sua essência, né? Então, hoje tem muita gente também no fitness mas eu acho que hoje tá mais livre, sabe? As pessoas podem ter os corpos que querem não tem uma... Eu não concordo com você, não. Você vai me desculpar, mas... Tem uma bela discussão em relação a isso, né? Porque eu acho que é o seguinte... Na teoria, né? Porque eu acho que é o seguinte... A beleza, você sabe quando algo é belo e você sabe quando algo é feio. Eu concordo com isso. Você pode falar o que você quiser tentar fazer, romantizar... Tem comercial de televisão... Mudar... Comercial de televisão agora só tem o gente feia. É isso aí, pessoal. Aí, ó, aí, ó. Só tem gente ver o Boquinha. Tá na moda. O Boquinha é sucesso, pô. Aí o Boquinha fala... É isso, é isso que eu falei. Aí o Boquinha fala... Ah, vocês fazem bullying comigo. Não, não é bullying. Nós estamos te exaltando porque a realidade... Você tá na moda, irmão. Você tá na moda, irmão. O lado que eu tenho. Exalta a franga. Então, quando você vê o belo, por exemplo... Quando você entra, você fala... Nossa, que corpo essa pessoa tem. Sim. Por quê? Porque você admira. Quando você admira, a admiração é o seguinte... É um ser humano, como você, que tá lá... E você sente essa admiração. Porque você fala... Como essa pessoa consegue ser assim, eu sendo humano? Eu sou igual a ela, mas ela, pra mim, representa... Sim. Alguma beleza, talento... É inspiração. Isso. É a pessoa que te inspira. Isso, isso, isso. Se você não tem uma pessoa legal pra te inspirar, acabou. Exato. Por exemplo, se você no automobilismo não tiver mais um Ayrton Senna... Exato. Nunca mais... Vai ter outro. Não vai ter outro Ayrton Senna aqui. Vai ser só mediano, né? Não vai ter mais... Exatamente. Quando você vê um Ayrton Senna... Porque é aquilo que você tá falando. Quando você vê a Juju, você fala... Puta, eu quero ser igual a Juju. Exato. Que mulher bonita. Eu quero ser igual a ela. Que pra ela foi a feiticeira, né? Isso. Tinha alguém que, né? Que era a minha referência. É referência. A vida é referência. Mas o problema é que hoje, eles estão querendo tirar... As pessoas querem tirar essas referências. Então, às vezes, a mulher que é muito bonita ou muito, né? Grandona, gostosona e tal. É criticada. Por conta disso. Mas é criticada por quê? Por tontos. Por pessoa que não consegue enxergar. O que é a crítica? Qual é a crítica que é feita? É essa coisa que inventaram agora do... Ah, fulano é padrãozinho. Isso. É um homem muito bonito ou a mulher muito bonita. Ah, tá. É mais fácil pra eles. É, pra eles é tudo mais fácil. Não é valorizado. Então, hoje é mais valorizado. Pessoas que são gente teoricamente mais humana. Isso aí, quem toma cerveja. E ninguém vê o... Não, mas tudo bem. São fases. E o esforço que a pessoa faz, com todo respeito à sua pessoa... Você tem uma disciplina... Acredito que você ainda tem a disciplina... Tem muita, muita disciplina. Que era uma coisa, desculpa dizer, deselegante, eu diria, né? Que você comia bastante proteína. Muitos ovos, incomodava todos vocês. Muitos ovos e que comia que não era fácil. Sabe?